Meu voz da bomba, agora vai ser assim É na base, no piseiro, com sanfona, da bomba e cavaquim E o paredão só com os lança jovens, as coroas e os verinhos Nas quatro da madrugada É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Olha que bichinho gostoso, ainda tem um cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado Bata patora! É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado É tapa no guaxinim, é tapa no guaxinim Eita que piseiro bom, com medo é o cuidado Valeu! Valeu! Quem gostou? Quem gostou? Quem gostou? Eita fedor da muzenga